Olha só, carros capotados estão espalhados por vários pontos aqui de Goiânia e despertam a curiosidade das pessoas. Parece que houve um monte de acidentes de uma vez só, mas na verdade é uma campanha do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás para alertar sobre o aumento de acidentes. A gente vai conferir todos os detalhes sobre esse assunto na reportagem da Daiane Rodrigues. Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de mortes no mundo, especialmente entre jovens de 5 a 29 anos. São 5 milhões de registros anualmente, segundo a Organização Mundial de Saúde. E nesse quesito, o Brasil é o quarto mais violento do continente americano. A má conduta ao conduzir um veículo produz severos impactos na saúde pública, como os gastos relacionados ao tratamento das vítimas de acidente, a redução da expectativa de vida dos adolescentes e jovens, assim como as despesas impostas ao sistema de saúde e previdenciário. Só para se ter uma ideia, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que são registradas 45 mil mortes e 50 bilhões de prejuízo econômico por ano. Mais de 10 mil brasileiros morrem por ano em acidente envolvendo álcool e direção. Os dados são do Ministério da Saúde. O número é altíssimo, mas é possível evitar. Basta não combinar álcool com direção. Dentro do país, São Paulo é o estado com maior número de mortes no trânsito. E dirigir alcoolizado é a segunda maior causa. Já Goiás ocupa o sexto lugar em mortes quando se trata dessa combinação. Desde o início da implantação da lei seca, há 15 anos, o estado já autuou quase 50 mil vezes os motoristas embriagados, com o objetivo de coibir a prática de beber e dirigir. Desde então, a legislação ganhou maior restrição e ampliou as punições, tanto no valor da multa como na pena criminal. A primeira delas, se ela soprar o bafômetro, vai ser autuada em flagrante surpresa. Se ela se negar a soprar o bafômetro, a multa é mixaria. Nós só pedimos, inclusive, a nível nacional, que triplique o valor da multa. Hoje é coisa de mixaria, 3 mil reais. É muito pouco, porque pela quantidade de motoristas que nós temos encontrado em embriagado, parece que realmente o valor é irrisório, é mixaria. Então, o Detran Goiás pediu a nível de Senatran que triplicasse, no mínimo, esses valores. Além da multa, tem também a suspensão da CNH. Depois de ampla defesa e contraditório, o motorista fica sem a CNH por um ano. Tem que fazer custos de reciclagem. Então, tem algumas etapas que se cumprem, né? Então, a punição é grave, tem a conduta criminal, né? E se, por um acaso, ele se envolver num acidente, além do próprio dano, ele tem que arcar com um dano ainda causado a uma outra pessoa, a uma outra família. E, com certeza, ele vai perder a possibilidade de usar o seguro. E não são apenas as punições e prejuízos financeiros. Antes fosse. Quatro em cada dez motoristas mortos em acidentes de trânsito no país apresentaram álcool no sangue. Ou seja, beber e dirigir pode mudar completamente a história de alguém. E para pior. Para o Detran Goiás, o mais importante, o nosso tema principal dessa campanha é a preservação da vida. E de pessoas que têm ficado com sequelas. E outra preocupação muito importante é que são muitos jovens, né? Muitos jovens que estão morrendo. E agrava que acabou a pandemia. Você está vendo o Brasil afora aí. A multidão de pessoas em muitos eventos carnavalescos. Temos também o agravante que é a chuva. Se nem piloto de Fórmula 1 consegue parar em vias com chuva, aí o motorista acelera, imprime em alta velocidade nas rodovias, dentro das cidades, com chuva. E aí, com certeza, será mais um fator agravante para tirar a vida de muitas pessoas inocentes. Uma vida útil muito grande. E é muito triste de madrugada um pai acordar, uma mãe acordar e receber uma ligação da polícia ou do EML ou de uma funerária dizendo que acabou de receber um corpo. Se você não quer isso, cuide de seus filhos, cuide de sua família. O perfil das vítimas de acidentes envolvendo o consumo de álcool é majoritariamente masculino. Isso porque 85% das hospitalizações envolvem homens. Enquanto 89% das mortes causadas pelo álcool são de pessoas do sexo masculino, com idades entre 18 e 34 anos. Diante desse contexto, iniciativas que visam promover ações preventivas de conscientização sobre educação e segurança no trânsito, sobretudo para a juventude, são criadas. E uma tem chamado a atenção este ano. O Detran Goiás espalhou carros capotados por Goiânia. Para a campanha, vira, 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 virou. Não deixe o carnaval virar tragédia. O objetivo é chamar a atenção dos foliões, que costumam curtir festas consumindo bebidas alcoólicas e depois saem conduzindo veículos, acreditando que estão em condições para isso. No ano passado, o Detran Goiás aumentou a quantidade de operações de baladas responsáveis. Tivemos apoio também, por exemplo, da Polícia Civil de Anápolis, Rio Verde, da Polícia Militar, Rodoviária, da PRF, da GCM. E esse grande número de operações demonstrou que nós temos encontrado muitos motoristas embriagados. Isso nos preocupa muito. Foi motivo da nossa campanha agora. Vira, vira, virou. Se você beber, não dirige. Então, a pessoa que vira o caneco agora no carnaval, em qualquer tempo, vai virar o carro. E virando o carro, você pode perder a sua vida, a vida da esposa, dos filhos e pessoas que você ama. E se não perder a vida, pode também ficar tetraplégico, paraprégico, lotar hospitais de urgência. Tem os danos materiais, que é a menor parte que existe. E o Detran tem essa preocupação com a vida. Então, nós tivemos que trazer uma campanha muito ousada para tocar no coração daquele que mora em Goiás. E a repercussão que teve acabou tendo uma repercussão nacional. A gente vê que todo o Brasil está falando da nossa campanha. E a gente quer que isso se repita para que... Se nós temos hoje um modelo em Goiás de grande número de redução de homicídios, Goiânia ficou quase 20 dias sem homicídio. Ao contrário, nós temos tido muitas mortes no trânsito. Cada detalhe foi pensado para alertar a população para os perigos, já que o número de mortos por conta da combinação de álcool e direção aumenta a cada ano. A gente tem presenciado campanhas em outros países. E a gente quis, o Detran Goiás, quis inovar, fazer algo diferente para sensibilizar. Nós tínhamos a ideia inicial da agência apenas do vira virou, seriam alguns cartazes, entrega de material nas ruas. E aí eu falei assim, não, mas a campanha ainda está muito tabajara. Não está ainda uma campanha do jeito que a gente gosta, com emoção. E aí pensamos nos carros virados. E depois ainda eu fui visitar os locais, não gostei. Aí tem a tinta vermelha, não é sangue não, viu pessoal? Na verdade é a tinta vermelha que a gente colocou, porque o sangue normalmente choca as pessoas. Por isso, quem for aproveitar o carnaval em qualquer lugar do país, é melhor seguir as dicas. Passa a manutenção do veículo, reduz a velocidade, se beber não dirija, vai e volte com segurança. É muito triste durante o carnaval você receber a notícia de que perdeu um ente querido, de um acidente de alguém da família. Então vai e volte, continua a viver, a vida é maravilhosa.